Diz pra mim que um dia ainda me quer Que o teu coração não vai me esquecer Motivos eu vou ter pra acreditar Que palavras não vêm e vão Preciso ver pra enxergar A porta aberta Nada vai mudar Espera pra ver o amanhã chegar Meus dias tão assim Parecem não ter um fim É sempre assim como a primeira vez E mesmo o olhar discreto com tanta timidez Parece te fazer acreditar Que palavras não vêm e vão Preciso ver você chegar De malas feitas Nada vai mudar Espera pra ver o amanhã chegar Meus dias tão assim Parecem não ter um fim Nada vai mudar Espera pra ver o amanhã chegar Meus dias tão assim Parecem não ter um fim Meus dias tão assim E aí Meus dias tão assim Meus dias tão assim Diz pra mim Diz pra mim que um dia ainda me quer Que o teu coração não vai me esquecer Motivos Motivos eu vou ter Motivos eu vou ter Pra acreditar Que palavras não vêm e vão Preciso ver pra enxergar A porta aberta Nada vai mudar Espera pra ver o amanhã chegar Meus dias tão assim Parecem não ter um fim Música Música